Nós estamos convivendo hoje com uma geração que nunca leu jornal. Está chegando aí uma geração que nunca pegou no papel jornal, nunca sujou a mão de tinta lendo jornal. Há uma outra geração, mais velha, que leu jornal, mas os jornais com muita ilustração, muitas imagens, infográficos, tudo muito bem impresso em offset, jornais bonitos. Mas eu vou ver aqui o depoimento de alguém que fez jornal como colunista social na década de 1960 do século XX. Jornais que tinham muita letra e pouca ilustração, que eram compostos no sistema linotipo, que fundia chumbo quente. Jornais que eram mais difíceis de fazer. Um colunismo social na época em que ele foi efervescente, os anos 60 do século XX. É este o depoimento que a gente vai ouvir agora do jornalista Luiz Daniel Baronto. O pai, por onde ele passou, o jornalismo. Ele escrevia muito para os jornais. Essa influência e talvez também querer fazer alguma coisa diferente. Eu achava formidável você escrever aquilo tudo, entregar no jornal, e no dia seguinte ver e ouvir a reação do público. Aquelas pessoas, ah, eu li isso na sua coluna, eu li aquilo, eu não acho assim, eu acho assim. E eu mesmo sentia um prazer muito grande. É como se eu tivesse feito e tivesse aparando o feio. Com cedo e pegar o jornalismo e ver o que estava escrito lá. E fazer minha autocensura, né? Aí você sabe também que naquela época, para fazer um jornal, não é o jornalista, para fazer um jornal, botar em circunção, era muito mais difícil. Porque você pegava lá na oficina, com a pina daqueles, sete horas da manhã estava na rua. Você pegava fotografia, pregava numa barra de madeira, pregando aquilo para botar... Olha, era um ato de heroísmo colocar um jornal para circular. Era um ato de heroísmo. E sete horas da manhã ele estava na rua sendo distribuído. Deve ter, em 1963. Era o seu Orlando, eu me lembro do seu Orlando Dantas. A pessoa que eu admirava muito, pelas posições fortes dele. Uma vez eu fui levar minha coluna, lá no jornal, ele estava na sala da frente, no birô dele, com os olhos, ou com os óculos em cima, assim, do nariz. Aí ele chamou e disse, Ô, Barão, chega aqui, por favor. Senta aí. Aí ele disse, olha, você escreve uma coluna social aqui no jornal. E aí, é bom, é bom ter uma coluna social no jornal, é bom e tal. Você escreve direitinho e tal, dá aquelas notícias e tal. Social. Agora, vou lhe dar um conselho. Acabe com os ícimos. Eu disse, como, Sr. Orlando? Ele disse, vocês, cronistas sociais, têm mania de superlativo. Tudo é ícimo. Então, é boníssimo, é elegantíssimo. Então, acabe com isso. Porque, no dia que for verdade, ninguém leva a sério. Eu disse, Sr. Orlando, o senhor tem toda a razão. E é um conselho que eu dou a todos os colunistas. Não, acabem com superlativo. Eu só uso quando for necessário mesmo. E eu não me esqueço nunca da figura de Sr. Orlando, com aquele óculos no nariz, assim, me dizendo isso. Olha, se eu tenho impressão, eu estou entre duas pessoas, Ivan Valença ou o próprio Sr. Orlando. Um desses dois convidou, fez o convite. Eu me via sempre nas festas, no iato, na atleta, naqueles clubes. Também a vida social intensa, nas residências e tal. Então, como eu via que eu tinha penetração ali naquela série, então, me convidou. Só a coluna social mesmo. Eu comecei na coluna social. Você é de cultura, liberdade, difusor e jornal. Nosso amigo Raimundo Luiz. Raimundo Luiz. É, e na cruzada. E na cruzada. Só que o jornal da cidade, que nesses dois primeiros jornais, eu saí com isso. O terceiro eu fui expulso. Sem razão de ser nenhuma. A cruzada era uma tendência política. Eu nunca gostei de política, nunca fui político lá. Mas ela achou. Eu já não estava escrevendo mais nenhum. Não respondi. Simplesmente não voltei mais lá. Olha, a coluna social praticamente nunca mudou o ser dela. Se você for procurar oficialmente o que é colunismo social, eu, na verdade, eu e outros fizemos uma fatura de caviar com rapadura. Indústrias que fecharam, notícias do comércio, notícias da parte social. Que aí vem aniversários, casamentos, despedida de solteiro, vida clubista. e essa parte do escândalo, eu sempre me afastei. Embora os colunistas do Sul gostem muito, pelo menos gostavam na época de escândalo, de estar perto, de estar sabendo de tudo, aqui na Calhão, eu não vejo assim ninguém com esse intuito de se interessar por escândalos, não. É como diz o agente funerário, ele não quer que ninguém morra. Agora, se alguém morrer, ele quer ser o primeiro a chegar. Olha, eu fiz uma relação aqui dos colunistas, sociais que... Porque, veja bem, bonequinha, doutor Carlos Henrique, que chamavam bonequinha, não sei porquê, porque deveria ser bonequinho, até podia ser bonequinho, porque ele era pequenininho, baixinho, andava sempre arrumado. Doutor Carlos Henrique, ele era advogado, e usava sempre um terno preto de risca de giz, colete, gravata, era sempre... E baixinho. Fazia a coluna dele e entregava na rádio. Em jornal, eu vim aqui o primeiro, então. O segundo, o primeiro em jornal. Agora, nós tivemos nós tivemos nós tivemos Maria Luísa Cruz, Clara Angélica Porto, Olímpio Seixas, Tereza Neuma, Garangal, Maria Franco, Sacuntala, Barrinhos, e culminando hoje com a nossa Traís, que é o ponto. Traís, eu acho que nada, nada se assemelha. não é brincadeira você colocar semanalmente, como também Maria fez, não é brincadeira você botar semanalmente um jornal, um caderno, um caderno inteiro, semanalmente, e cheio de notícias e colorido, diga-se mais. Eu tenho a impressão que cadernos só quem fez foi Maria e Taís, 42. E outra coisa, Taís ainda tinha um programa na televisão, como o Sacuntala também, um programa na televisão. E outra coisa, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho